Olá gente, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 8 de março, vou começar a gravar pra vocês mais uma semana de alimentação saudável, atividade física, pois sei que vocês amam, que ajuda bastante vocês, vocês sempre me pedem lá no meu Instagram e aqui nos comentários, né? Então eu voltei a gravar pra vocês, espero muito que vocês gostem, né? Acordei agora, são... agora não, tô acordada desde as 6 horas, já são 6 e meia agora, vou fazer meu soco detox, e se você gosta desse tipo de vídeo, se esse vídeo te inspira de alguma forma, clica no gostei aí pra me ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você ficar por dentro de toda vez que tiver vídeo novo, Vai lá no meu Instagram que hoje eu compartilho minhas refeições com vocês, exercícios, eu sempre conversando com vocês por lá Qualquer dúvida durante o vlog, vai deixando aqui embaixo nos comentários e aproveita já pra comentar também a sua evolução, que eu tô de olho em você também Então vamos começar naquele pique, né? Então vamos começar naquele pique, né? 4 litros de água, que eu tô tomando todos os dias, suco detox, comendo muitas verduras, frutas, comendo de 3 em 3 horas, se alimentando bem Então bora aí pra mais uma semana Suco detox feito por aqui, gente, ó Agora eu vou tomar meu soco aqui e vou começar a preparar o meu café Agora eu vou tomar meu café da manhã, já tomei o suco detox, já preparei o café E olha, gente, quem se encontra por aqui, linda Olha isso, meu Deus Mas isso é pra vocês verem como que eu sou focada, gente Tá? Esse bolo, meu cabelo tá todo bagunçado, gente, eu acabei de acordar, né? E da hora é isso Pra vocês verem como que eu sou focada, gente Esse bolo tá aqui uns 3 dias Uns 3 dias Hoje alguém tem que sumir com esse bolo Porque eu vou comer uma fatiazinha agora no café da manhã Porque eu não sou obrigada, né? A gente tá no foco, a gente tá tentando, né? Mas esse pedacinho aqui, minha filha, eu tenho que comer hoje Ah, eu tenho que comer Então, ó Eita Tá vendo? Olha o tamanho É só mesmo pra satisfazer a vontade, né? Que eu estou com vontade de comer, ó Olha só, um pedaço bem pequeno E o meu cafezinho com canela Então, gente, olha Uma fatia bem fininha mesmo Só pra satisfazer, né? Vontade E um cafezinho com canela O nome disso daqui, gente, é moderação Tá vontade de comer? Pode comer, gente Você não vai pegar aqui, ó Tascar um pedação de bolo Só isso aqui, só Vai ser meu cafezinho da manhã Então eu faço tudo com... Eu faço uma dieta flexível, gente Eu não faço nada a ferro e fogo Vou cortando muitas coisas, assim Diminuindo, fazendo atividade física Mas eu não abandono o que eu sou com vontade de comer Dez horas agora, gente Eu vou chupar uma laranja Essa laranja lima aqui, ó Hora do almoço, gente Bife a rolê com saladinha de alface E cenourinha ralada Três horas da tarde agora Meu lanche vai ser esse iogurte de kerfine Que é o iogurte grego Botei chia E botei um pouquinho de granola E mel pra adoçar E olha que lindo que fica, gente E fica delicioso também Olha a consistência Boa noite, gente Hora do jantar Não irei jantar Não estou com um pico de vontade com a salada Então o que eu fiz? Leite desnatado com toddy E três torradinhas integrais Daquela visconde E já lembrando, gente Eu não faço dieta restrita Dieta braba, nada Eu faço reeducação alimentar, gente Como de tudo De tudo um pouquinho Então é... E assim eu vou atingindo meus objetivos Então, gente É isso por hoje Amanhã eu volto Bom dia, terça-feira Acordei agora, gente Seis horas da manhã Vou tomar meu suco detox Meu suco detox Eu congelei, né? Agora eu tenho outro Pra descongelar Pra eu tomar hoje Porque hoje vai ser um dia bem corrido Tenho um vídeo de introdução Algumas resenhas Pra eu poder fazer pra vocês Então eu vou tomar Esse suco detox aqui E vou fazer o meu cafezinho da manhã Então, gente Bom dia E vamos aí pra mais um dia Café da manhã, gente Café com bastante canela E três torradinhas Integrais da Visconti Dez horas agora, gente Vou lanchar Vou comer essas maçãzinhas aqui Que eu piquei Vou lanchar Hora do almoço, gente Saladinha de alface com cenoura E peito de frango Grelhado Boa noite, gente Pensa num dia corrido hoje Olha só o cabelo da pessoa Tô muito cansada, gente Hoje Fiz um chazinho desinchar também Que eu esqueci de mostrar pra vocês Vou jantar agora Vai ser a mesma coisa do almoço Saladinha de alface Tá vendo? Com cenourinha ralada E um peito de frango Que eu fiz hoje Já pra deixar pra janta Que eu já sabia que o dia ia ser bem corrido Graças a Deus Agora começou a chover um pouquinho Pra refrescar Porque tá muito calor Assim, não tá calor, calor, né? Tá meio abafado o tempo E eu tô bem cansada Tô ajeitando as coisas Pra poder Dormir mais cedo hoje São sete e onze já, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Mas são sete e onze Bom dia, gente Hoje é quarta-feira Já tô aqui, ó Com meu suco detox Pra me tomar Vou fazer meu café Eu não consegui fazer atividade física ainda Essa semana Vou tentar ver se consigo fazer Uma hora de elíptico Hoje à tarde Mas a alimentação Tá tudo certinho Tudo bem corretinho, né? Então Bora pra mais um dia de foco E se você já tá gostando Desse diário da dieta Se te inspira de alguma forma Clica no gostei Se inscreve no canal Me acompanha no meu Instagram E chama sua amiga Pra vir participar aqui também Do canal Pra ficar por dentro De todas as receitinhas Diário da dieta E dicas de beleza, gente Então é isso aí Bora pro mais um dia Tomar meu detox Que é ótimo Eu tomo sempre em jejum Então, gente Bora pro cafezinho da manhã Café da manhã Duas fatias de pão integral Com requeijão light Que eu amo É aquele pão da Visconde Que eu já mostrei pra vocês E meu cafezinho com canela Hora do lanche, gente Chazinho E três torradinhas integrais Tô bebendo muito líquido também Hora do almoço, gente Fiz uma omelete aqui Saladinha de alface Com cenoura Que é o que tá tendo Pra essa semana, né, gente? Pelo visto Esse omelete tá sim top Botei tomate Cebola Pimentão Um pouquinho de pimenta Orégano Topíssima Lanche da tarde, gente Vai ser mingau de aveia Que eu amo E coloquei um pouquinho De canela em pó Bom dia, gente Não vou mostrar minha testa Daqui pra cima Porque o negócio tá feio Esse cabelo meu Precidando de uma hidratação boa Porque ele ainda não viu água Porque eu só gravei vídeo Mais nada Essa semana, gente Não foi uma semana De muitos exercícios Galos Não querem deixar eu falar Então, gente Ó Suco detox Vou tomar minha cápsula De cártamo com coco Que eu sempre esqueço De mostrar pra vocês Hoje é quinta-feira, gente Eu fiz muita coisa Trabalhei bastante Tô muito cansada Me alimentei super bem Essa semana Não vai ter atividade física Não, gente Porque eu tô sem ânimo Nenhum Às vezes eu também Fico sem ânimo Mas o que eu não faço É sair da alimentação Então, gente Eu vou tomar aqui Meu suco detox Minha água do café Já tá pronta ali Agora sim, gente Vou tomar meu café Fiz uma fatia De pão integral Torrado na torradeira Um ovo Um pouquinho de sal E orégano E café com canela Acabei Acabei de preparar Meu chazinho Desinchaque também, ó Tá aqui, ó Vou deixar esfriando, né Pra tomar ao longo do dia Fiz um litro O almoço hoje Tá diferente Vai ser saladinha De alface com cenoura Que tem que ter Macarrão integral E um pouquinho De carne moída, né Então bora almoçar Hora do lanche da tarde, gente Aqui uma fatia De mamão papai Um pouquinho de granola E mel Seis e meia agora, gente Vou jantar Fiz um mexidão saudável Aqui que ficou bom Por sinal Tem alface Cenoura arnada Um pouquinho de carne moída Um pouquinho de azeite Um pouquinho de sal Pimenta Orégano E misturei tudo Ficou bem bonzinho, gente Ficou diferente Pra poder comer Isso aí Isso aqui vai ser Minha janta de hoje Bom dia, gente Hoje é sexta-feira Dia que é hoje Deixa eu ver Hoje é dia 12 de abril Gente E essa semana Eu não consegui fazer exercício A semana inteira Eu sempre faço exercício Durante a semana Mas essa semana Não rendeu Não deu pra poder fazer Tava cheia de coisa Pra poder Ajeitar Pra poder Adiantar Então Foi uma semana Meio que estressante Meio que cansativa Mas eu tentei No máximo possível Minha alimentação Ficar bem certinha Bonitinha Bebi muita água Tomei chás Então Eu senti Que também Eu dei uma boa Desinchada Essa semana Meu rosto Tá muito mais fino Aqui também O meu corpo Algumas roupas Também Eu senti Que ficaram mais largas Então Tive uma semana Bem estressante Mas eu sempre Tive a minha alimentação Bonitinha Tudo direitinho E hoje Eu vou mostrar Pra vocês Vou mostrar Só hoje Aí eu volto De novo Na segunda-feira E se você quiser Acompanhar Como que é Meu final de semana Só ir no meu Instagram Que eu tô sempre mostrando Todos os dias Lá pra vocês Então eu vou deixar Aqui na tela Pra vocês E vou deixar tudo Aqui embaixo No box de informação Se você assistiu Até aqui Não deixa de deixar O meu like Que isso é muito importante E de se inscrever No canal Se você não é inscrito Então gente Agora eu vou começar A fazer o meu suco detox Vou preparar Vou preparar Meu cafezinho da manhã E bora aí gente Pra mais um dia E aproveita Pra comentar também Como que foi Essa semana Se foi produtiva Se você fez exercícios Se você se alimentou bem Se foi uma semana Meio que difícil Pra você também Então comenta Aqui está meu suco Gente Vou tomar meu suco detox Agora E vou fazer meu café da manhã Cafezinho da manhã Depois do suco detox Duas fatias de pão integral Requeijão light E cafezinho com canela 10 horas agora Eu vou lanchar 4 biscoitinhos Desse vitarela integral E um chazinho branco Meio dia agora Gente Hora do almoço Saladinha de alface Com cenourinha ralada E aqui tem tomatinho E aqui gente Eu fiz uma misturinha Do macarrão integral Com carne moída Que tinha sobrado 3 horas agora Gente Eu vou lanchar Mingau de aveia Com canela Tá vendo gente Eu amo mingau de aveia Se quer mingau de aveia Bom dia gente Hoje é sábado Encerrar esse vlog Aqui com vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado De passar essa semana Comigo De acompanhar minha alimentação Essa semana Não deu pra me exercitar Mesmo Gente Eu fiquei muito Assim na correria Muita coisa Pra poder fazer Trabalhei bastante Então fiquei bem cansada Não tive tempo De fazer atividade física Mas eu mostrei minha alimentação Todinha pra vocês Uma segunda-feira Se Deus quiser Eu volto a todo vapor Com minhas atividades físicas E eu vou filmar tudo Pra vocês Que eu sei que vocês gostam E se vocês gostam Desse tipo de vídeo Clica no gostei Porque isso ajuda muito Na divulgação Comenta aqui Que eu vou trazendo Sempre mais pra vocês Me segue lá Nas minhas redes sociais Que assim vocês ficam Por dentro do meu final de semana Da minha semana De tudo que acontece Antes de vir aqui pro YouTube Então me segue por lá E qualquer dúvida Vocês vão comentando aqui embaixo Nos comentários Que eu vou te responder Aos poucos E comenta aqui embaixo também Como é que foi essa semana Se foi produtiva Se foi cansativa Se exercitou Tá emagrecendo Comenta aqui Que eu amo saber E é isso gente Fiquem com Deus Muito obrigada por me assistir E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau